Fala, copywriters! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Confissões de um Copywriter de Sucesso. Nós temos diversas histórias inspiradoras neste canal, então já se inscreva, porque você vai acompanhar várias e várias histórias inspiradoras que vão fazer, às vezes, você mudar a sua vida. Já deixa o dedinho no like, porque estamos aqui com Ana Maria, que vai se apresentar. Qual a sua idade, onde você mora, há quanto tempo você atua como copy, conta tudo. Eu tenho 19 anos, moro em Fortaleza, Ceará, e eu atuo na profissão há um ano e alguns meses, um ano antiquinho. Uau, bastante tempo, hein? Começou nova. E conta um pouquinho, assim, no começo da sua história, o que te levou para Copywriter? Por que você fugiu da faculdade? Eu não fui fugir da faculdade. Na verdade, eu quis fazer faculdade e trabalhar ao mesmo tempo e ter liberdade. Então, tudo juntou no meio de um anúncio para poder me inscrever em um evento e descobrir um evento que realmente ia mudar a minha vida. Literalmente, mudou a minha vida. Eu não sou mais a pessoa que eu era há um ano atrás. Que evento foi esse? Foi, na época, o jornal da profissão Copywriter. Foi na época em que a gente ainda tinha a imersão. Só que eu não entrei. Eu fiquei na só você pede mesmo. O que você queria fazer de faculdade? Na época, eu não queria nada. Mas eu entrei em Direito porque me falaram que Direito era a profissão que iria me dar estabilidade. E, então, tá. Pensei, tudo bem. Beleza, eu vou lá. Mas eu vi que não era para desistir da profissão no primeiro semestre. E vi que a Copy ia me dar tudo o que eu precisava e mais um pouco. Ai, que show. E bastante gente, assim, que decide empreender no digital, seja abrindo uma empresa, pressão de serviço, muitas vezes não consegue apoio dentro de casa. Às vezes a família não entende. Às vezes a família quer proteger. Ou já viu alguém cair em algum golpe. A família é mais conservadora. Você que é uma Copy jovem. Você passou por isso quando você começou ou foi tranquilo? Não vou mentir que até hoje eu passo por isso, mas eu entendo a posição dos meus pais porque eles não viveram mais na era. Eles não sabem como as coisas hoje em dia fluem muito mais rápido por conta da internet. E eles viveram numa época totalmente aposta nossa. Então, eu não tenho como exigir da minha família, dos meus pais, que eles tenham o mesmo conhecimento que eu tenho hoje em dia. Meu Deus, como você conseguiu uma sabedoria dessa cidade? Não sei. Sinceramente, eu acho que é o contato todo dia com a internet que me fez ser quem eu sou hoje. E eu sou muito grata aí. Ah, eu também. Pra você, o que mais agregou? O que, cara, depois que eu entrei no Copywriting, essas coisas aconteceram? Eu tive essas conquistas? Copy me proporcionou o que eu buscava? Não proporcionou? Qual foi o valor do Copywriting na sua vida? Eu acredito que o maior valor foi a liberdade. Porque, sem a liberdade, eu não conseguiria fazer as entregas que eu quero entregar. Eu não conseguiria me entregar por inteira a um projeto. Não iria viver aquela experiência por completo. Porque quando você não tem liberdade, você não tem escolha, você não tem a chance de dar a sua opinião. Porque você precisa seguir o que já está estabelecido. E fica no tal do mais do mesmo. É, então você vê que, além de liberdade, você também tem liberdade, assim, geográfica, né? Você está morando no mesmo lugar, você não precisa se mudar pra trabalhar com Copy. Liberdade de tempo, você está aqui, 3h40 da tarde, fazendo uma gravação, né? Se tivesse o seu chefe, talvez você tivesse que pedir, talvez você não tivesse coragem, e por aí vai. E talvez ele não deixasse e acabou. E, além disso, você me falou algo muito legal. A liberdade de expressão, né? De expor o seu trabalho, de fazer um trabalho cada vez melhor, de agregar com isso. Então, a liberdade de produzir e melhorar a sua produção também é algo muito valioso, né? Principalmente pra você que quer gerar valor na vida das pessoas. E teve algum aprendizado que você teve nesse tempo atuando como Copy, que você queria compartilhar com a galera que está assistindo nesse último ano? Tipo, perrengues, vida real. Fala, não esconde ouro, não. Fala a verdade. O maior perrengue que eu passei esse ano foi justamente dar conta de tantas demandas, por incrível que pareça, e conciliar com a vida social e com a própria saúde. Porque as pessoas pensam que a gente entra no digital e o dinheiro vai cair na conta automaticamente, que a gente vai ter tempo de ir pra academia quando a gente quiser, que a gente vai sair quando bem entende, e não é bem assim. Então, conciliar tudo isso foi... E está sendo bem difícil, mas é muito gostoso. É uma experiência muito divertida. E que aprendizado você tirou dessa questão de lidar com a liberdade, assim? Teve alguma coisa? Você falou, Ah, eu aprendi a lidar com a liberdade quando eu entendi essas coisas. Teve algo assim? Eu aprendi o valor da liberdade quando você tem que encaixar diversos eventos na sua rotina, e você não quer abrir mão, por exemplo, de estar com a família ou com os amigos. Você encara uma sexta-feira à noite, por exemplo, e entende que naquela sexta-feira você vai estar ocupada, para que na próxima possa estar livre e sem preocupações, com entrega de prazo e tudo. É muito bom poder escolher, né? Eu também já me vi nessa situação de, às vezes, sacrificar bastante, às vezes não bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que é bem compensado esse sacrifício, porque posso pegar uma segunda-feira, como fiz essa semana, e eu passei a tarde inteira resolvendo meus problemas pessoais. E, beleza, eu vou trabalhar no sábado, opção minha, né? Que show! Aninha, em uma palavra... Ai, que difícil, hein? Como é que você definiria a Aninha antes e depois do copywriting? Em uma palavra, seria intensidade. Porque, em um ano, eu consegui viver o que eu viveria em 3, 4 ou 5 após de formada. Caraca! E é muito verdade, né? É muito verdade isso, porque, na vida real, você estuda 4 ou 5 anos, um monte de teoria, e aí, depois, você entra no mercado de trabalho, com a compaixão de quem vai te treinar na prática, né? Porque você não foi treinado na faculdade, e aí você começa a sua vida. Então, depois de 4 ou 5 anos, 3, 4, 5, depende, você começa a aprender. E a Aninha, com 18 anos, né? Eu comecei com 18. Com 18, já estudou e trabalhou, e já passou um ano de profissão. E o bizarro dessa profissão, eu quero saber se você também tem essa percepção, é que não existe um chefe te falando, olha, você só vai ser sênior quando você passar 10 anos aqui dentro da empresa. Não, você consegue se tornar sênior com a postura sênior muito mais rápido, né? Em muito menos tempo. Você viu isso? Você evoluiu muito e ainda dá pra evoluir muito mais. Eu sinto que eu não cheguei nem um pingo perto de onde eu quero chegar. Hoje eu sou copy, hoje eu sou monitora, hoje eu sou estudante de um curso que eu gosto, e que eu não preciso abrir mão do trabalho pra isso. E hoje eu sou gestora. Uau! Que profissão me traria um caminho se não copy? Que incrível. Quer deixar um recadinho pra quem tá indeciso, com medo, querendo saber se aplica no próprio negócio ou não, começa na profissão copy ou não, se isso vai durar, se não vai. Que recado que você deixaria? Se eu pudesse dar um único conselho, seria não desista. Não acredite no que te falam sobre, ah, entrar na internet é ganhar dinheiro rápido, e que você não vai se frustrar porque os ganhos são imediatos. Não, nada disso. Aqui a gente constrói realmente a nossa carreira em tempo recorde, o que é muito bom, e as recompensas vêm. Aqui a gente encontra uma rede de apoio que não existe no meio físico, nem de longe. É muita abundância, né, de informação, de demanda, de tudo. É incrível. Aninha, muito obrigada pela sua participação. Com certeza vai inspirar a vida de muitas pessoas. Quem gostou, já compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que tá indeciso, saindo da escola, querendo saber o que vai fazer da vida. Super beijo, e a gente se vê na próxima. Até. Até.